...regimento anterior, dispensa de leitura de dados da reunião anterior, considero aprovado e solicito, senhores deputados, que eu subscrevo. Presidência, comunico o recebimento da correspondência, documentos referentes para o agente de lei 4.251 de 2017, apresentados pelo Círculo Trentino de Ouro Fino por Cadear Legislativo 3.0.2008, anexo à proposição. Merifato, discussão, votação de parecer sobre proposição, sujeito e apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento, deputado João Leite, solicitando a retirada de pauta do PL 5.012 de 2018 e também o requerimento solicitando que a votação para retirar de pauta seja feita de forma nominal. Portanto, para encaminhar o primeiro requerimento, solicitando que seja feita votação nominal para o requerimento, solicita a retirada de pauta do PL 5.012 de 2018. Com a palavra, deputado João Leite. Obrigado, senhor presidente, deputado Leonidio Bolsa, senhores deputados, meu querido irmão Elita Arquínio, esse médico das alterosas, esse médico do povo de Minas Gerais, meu amigo, meu líder Gustavo Correia, nosso relator da Comissão Extraordinária Próferrovia, deputado Roberto Andrade. Senhor presidente, a nossa solicitação, ela... Deputado André Quintão, acaba de chegar. Nossa solicitação, me parece que esse é um projeto que deve aguardar, senhor presidente, é uma manifestação da justiça em relação a esse projeto. Na verdade, depois do Tribunal de Contas adiar essa decisão, nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, suspendendo essa possível legislação. Portanto, senhor presidente, é fundamental que a gente aguarde a manifestação da justiça. A justiça, nesse momento, tem um prazo para se manifestar e a justiça pretende proteger o patrimônio de Minas Gerais. O desembargador Wilson Benevides, no último dia 11 de julho, ele decide, a partir das informações que o governo vai utilizar a Codemig como garantidora para viabilizar um empréstimo de 2 bilhões. E o empréstimo seria feito via bancos estrangeiros. Sua Excelência, o desembargador Wilson Benevides, abre aspas para a decisão dele, esse dinheiro com a triangulação vai parar ilegalmente no caixa do Executivo, denunciando ainda que o dinheiro pode ser usado para obras eleitoreiras. Então, o desembargador justificou sua decisão, alegando que o governo de Minas pretendia viabilizar os recursos por meio de empréstimo a ser realizado pela Codemig, com alta taxa de juros e que a operação se insere no conceito de operação de crédito por antecipação de receita. Ademais, acrescenta que a referida operação não obteve autorização legislativa específica e não observou as formalidades devidas, traz o documento. Por fim, o desembargador Wilson Benevides defende que o recebimento antecipado dos valores, conforme pactuado, é vedado pelo artigo 37, inciso 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob a alegação de que houve fraude à lei e desvio de finalidade com a operação, inclusive prejudicial ao erário. Essa é a decisão de sua excelência, o desembargador Wilson Benevides. Nós estamos vendo, portanto, estamos aqui para discutir na Comissão de Constituição e Justiça um projeto já com manifestação da Justiça, uma manifestação de que eu estava tentando lembrar o nome daquelas, se do tempo do Sabino, aquelas antecipações de receita, aro, azaro, o desembargador está lembrando aqui no voto dele aquela antecipação de receita orçamentária, não é mais ou menos aquele molde de antecipar receita que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio vedar ao gestor público essa manobra. Não é, portanto, uma inovação. A Lei de Responsabilidade Fiscal veio acabar com esse instituto que havia anteriormente e trazia uma situação muito desagradável para os cofres públicos, para a população. Portanto, eu queria ponderar com os colegas deputados, com o presidente, eu esperava até que não estivesse na pauta esse projeto, depois da manifestação do Tribunal de Justiça, que ele não estivesse na pauta. Eu queria sugerir a essa comissão que aguarde a manifestação da Justiça. A manifestação preliminar da Justiça é muito ruim para o projeto. Considera que é vedada essa intenção do governo. A operação não tinha autorização legislativa. E o recebimento de antecipação de valores, conforme está pretendido e pactuado pelo governo, é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, senhor presidente, eu solicito de vossa excelência que repense a colocação deste projeto em pauta, já que ele não tem ainda a decisão da Justiça. É esse o nosso encaminhamento, senhor presidente. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputado Gustavo Correia. Presidente, eu ouvi atentamente aqui o deputado João Leite e, na mesma linha do que foi proposto pelo deputado João Leite, eu gostaria de solicitar à vossa excelência que nós retirássemos de pauta este projeto em função dos últimos acontecimentos do nosso Estado. Infelizmente, deputado Roberto Andrade, este é, sem dúvida alguma, o governo mais irresponsável da história de Minas Gerais. Um governo que assumiu o Estado e, pelo que me consta, deputado João Leite, com as contas quase todas em dias. Inclusive, havia recurso no Caixa do Estado para pagar os servidores públicos no quinto dia útil de 2015, de janeiro de 2015. E o governo deveria ter feito os cortes e os ajustes necessários, mas não fez. O governo se preocupou apenas em fazer política. Um governador que passou, até hoje, três anos e meio se defendendo das acusações que lhe são imputadas pela Justiça. Um governador que se preocupou, durante três anos, se era necessário passar pela Assembleia a autorização para ser processada ou não e esqueceu de governar o Estado. Hoje, deputado Elitarkin, todos os jornais do Brasil hoje, sem exceção, sem exceção, mostram a realidade que chegou o nosso Estado. Um governo que só na área da saúde deve aos municípios algo em torno de seis bilhões de reais. Um governo que deve aos municípios mineiros, deputado Roberto Andrade, na área de transporte escolar, algo em dois bilhões de reais. E eu, nos últimos dias, tenho rodado por toda a nossa Minas Gerais, em todos os lugares que nós chegamos, nós percebemos que as prefeituras estão cruzando os braços e quem tem sido prejudicado, deputado André Quintão, são os alunos. As prefeituras, gente, não estão recebendo os recursos necessários. O Fundeb, deputado João Leite, o governo está metendo a mão no Fundeb, que é direito dos municípios. e ainda o governo tem a cara de pau de mandar, deputado Leonidio Bolsa, um projeto querendo empréstimo, securitização da dívida, que precisa ser aprovada ainda pelo Congresso Nacional. E o governo esqueceu dos crimes que ele já cometeu contra os mineiros. O primeiro deles, deputado João Leite, foi quando meteu a mão nos depósitos judiciais. Seis bilhões. Seis bilhões, bem lembrado, Vossa Excelência. O dinheiro da dona Maria e do Zezinho, daquele litígio de 20 anos que vinha se arrolando pela Justiça Brasileira, o governo foi lá e meteu a mão. E o Zezinho e a dona Maria fizeram um acordo, agora quiseram reaver o dinheiro que eles tinham pago. Cadê? Cadê o dinheiro? O gato comeu. Mas o gato, hoje, é o nosso famoso pimentil, que é o pimentel que mentiu aos mineiros. Depois, prometeu na campanha, deputado Leonid de Bolsas, que pagaria aos servidores estaduais de educação o piso nacional. O piso nacional. E, para surpresa dos nossos telespectadores, coincidentemente, hoje o piso estadual é 13%, o 13%, o 13% do PT, é 13% menor do que o piso nacional. Depois, o governador prometeu que não aumentaria imposto nenhum para o cidadão. A gasolina aí, a mais cara do nosso país. Todas as vezes que eu abasteço meu carro, eu quase sofro, deputado João Leite, porque eu vejo o valor do combustível fruto dos impostos que temos na gasolina do nosso Estado. Depois, e pasmem os senhores, que não foi uma ou duas vezes, não, deputado Leonid de Bolsas, quantas vezes, deputado João Leite, que nós ficamos aqui discutindo o tão falado fundo imobiliário, que está no orçamento do Estado lá, 4 bilhões do fundo imobiliário. Até hoje, nada do dinheiro. Eu fiz um desafio ao presidente da Economica, Marco Antônio Castelo Branco, que se ele seria o primeiro a comprar as ações do fundo, nem ele teve a coragem de comprar as ações do fundo, nem ele. Mas 4 bilhões está lá no orçamento do Estado. E depois, ainda tem a cara de pau do governador aí para a imprensa para dizer que o salário dos servidores estão atrasados por culpa da oposição. A oposição está fazendo o papel dela de não permitir com que o governador cometa mais um crime contra Minas Gerais, que é meter a mão na Codemic e agora fazer uma operação de crédito, que o mesmo pretende fazer, aonde a justiça, deputado Leonid de Bolsas, a justiça, através do desembagador, já determinou a suspensão. Então, o apelo que eu faço a vossas excelências é para não desmoralizar a Assembleia de Minas mais uma vez, porque os senhores lembram quando nós dissemos aqui várias vezes que não precisava de autorização, que não precisava de autorização legislativa para indiciar o governador. Não, a lei é clara, a lei é clara, veio o ministro Eba Benjamin, pau, numa canetada, mostrou a Assembleia. vocês não precisam de autorização nenhuma aqui, quem manda é a justiça. Então, eu peço aos senhores e as senhoras, ao líder do bloco, deputado, meu grande amigo, excepcional parlamentar, deputado André Quintão, que tenha essa sensibilidade, que lhe é peculiar, deputado André Quintão. Nos últimos dias, vossa excelência tem subido à tribuna para pedir uma sensibilidade da oposição. e nós hoje aqui estamos, deputado João Leite, com o coração aberto para buscar o diálogo e o entendimento para que Minas Gerais não seja prejudicada. Então, eu acho prudente, presidente, deputado Elidardo, deputado Leonid de Bolsa, que nós retiremos de pauta este projeto para que nós busquemos um entendimento junto ao presidente da casa e junto aos demais blocos e quando for formalizada essa pauta mínima, nós aprovaremos, eu já quero dizer meu voto contrário, independente de qualquer coisa, a este projeto, mas aqueles projetos que forem bons para Minas Gerais, como nós temos feito questão de dizer, deputado Leonid de Bolsa, e um exemplo, deputado João Leite, está cheio de áudio espalhado aí pelo Estado de Minas Gerais, eu acho que poucos deputados ficam tão famosos igual você, eu e o deputado Sargento Rodrigues. Eu estou recebendo mensagem de cidade que eu não tinha nem voto, foi muito bom, deputado Roberto Andrade, que eu me tornei conhecido do Estado e aqueles que de alguma forma tentam difamar e inverter os fatos vão ficar apertados, deputado João Leite, porque eles querem votar tanto a PEC, já falei que tem o nosso apoio, para votar tão falado a PEC tem o nosso apoio, então vai ser muito bom, que aí eu acho que aqueles que disseram que nós éramos contrários, que não conhecem um pouco do processo legislativo, não sabem do que ocorre, às vezes pegou uma formiguinha, um mosquitinho, um penilongue, soprou no ouvido dela determinada coisa e que ela levou para o outro lado sem entender. Então, eu quero aqui dizer que todos os projetos que são bons para Minas Gerais, bons para Minas Gerais, têm o apoio deste parlamentar e de todos os deputados do bloco de oposição. Sendo assim, eu solicito aos nobres colegas que votem favoravelmente ao requerimento do deputado João Leite. Essa era a minha fala, presidente. Esse requerimento é apenas para que a votação para o requerimento que solicita a retirada de pauta seja feita de forma nominal. que eu gostaria também de encaminhar que não vejo problema nenhum que seja nominal. Como líder aqui do bloco, queria encaminhar pela aprovação do requerimento do deputado João Leite. Em votação, requerimento para que a votação seja nominal. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado João Leite. Muito obrigado, senhor presidente. Também queria também acompanhar as palavras do líder Gustavo Correia. É claro que nós vamos aprovar a PEC da educação, não é? Nós vamos, assinamos, inclusive, porque já vão para quase quatro anos, eles não conseguem pagar o piso dos professores. Eu lembro no governo passado, o PT dizia que era perfeitamente possível pagar o piso dos professores e que o governo não pagava. O PT dizia que tinha dinheiro para pagar. Nós vamos para quatro anos e o PT não paga o piso dos professores. E agora dizem que o problema é a PEC. Então, vamos aprovar a PEC. Eu também lamento, me deu até saudade do meu tempo de jogador, de ser xingado de frangueiro, que agora o xingamento é outro. Eu nem acredito que pode ser educador os termos utilizados contra mim, não é? Nem pode ser. E também não pode ser educador porque não leu o texto. Eu sou um dos autores, eu coloquei meu nome lá e não conseguem entender também que a oposição não está obstruindo a PEC, está obstruindo a venda da Codemig, a venda do patrimônio público de Minas Gerais. A obstrução que a oposição está fazendo é a obstrução de apanhar dinheiro. Para que que é esse dinheiro? Nessa altura do campeonato, aos 50 do segundo tempo, já o jogo indo para a prorrogação, indo para os pênaltis, o PT quer 2 bilhões, como lembrou o líder Gustavo Corrêa, pegou 6 bilhões de depósitos judiciais, 4 bilhões do fundo imobiliário, pegou dinheiro da venda da da folha de pagamento do Banco do Brasil, mais 2 bilhões e agora no final do campeonato quer mais 2 bilhões para gastar com o que nessa altura? Com o que que vai gastar se não pode gastar com a folha dos servidores? Epa, João, servidores não pode gastar com a folha dos servidores, vai pegar esse empréstimo de 2 bilhões para quê? Para que vai pegar esse empréstimo? Não pode gastar com folha. Então, por isso nós queremos a retirada deste projeto de pauta na comissão, porque ele fere os interesses da população de Minas Gerais. Não tem aqui explicitada a destinação desse recurso. Qual que é a destinação desse recurso? Para onde ele vai? Não pode pagar. Deputado Correia, eu estava sábado em um grande evento, tinha muitos prefeitos, que choro, viu? Deputado André Quintão, o choro, um prefeito lá dizia desde 2016 ele não recebe o mínimo, o mínimo, previsto da assistência social. Aquela auxílio funeral acabou nos municípios, não tem imaginador que o senhor deve sentir, porque desde 2016 não repassa a parte da assistência social e que eu sei que a V. Exª lutou tanto por isso com o Sistema Único da Assistência Social suas e que, lamentavelmente, hoje nós vemos os municípios as pessoas abandonadas no momento que elas mais precisam, naquele momento da assistência social, naquele momento do funeral da pessoa e que a Prefeitura não tem mais o dinheiro para atender porque o Estado não repassa esse dinheiro. Os municípios estão a mingo, o choro dos prefeitos naquele evento que eu fui foi algo assim dramático, a raiva que os prefeitos estão, fechamento de hospitais, prefeituras fechadas, a população procurando a prefeitura e a prefeitura está fechada, o piso da assistência social, o piso mineiro da assistência social, isso aí é dinheiro para o mais pobre mesmo, não tem dinheiro para sepultar o parente, não chega desde 2016 ele está cuinho, desde 2016 não paga, e a dieta no sistema penitenciário, os preços estão na dieta, estão magrinhos, os preços estão ficando magrinhos porque a comida está racionada ali de Gustavo Correia, é realmente um momento dramático no Estado, e nessa altura do campeonato, faltando cinco meses para acabar, o governo quer dois bilhões, o Tribunal de Contas falou não, o Tribunal de Justiça está falando não, e a comissão quer votar esse projeto, eu creio que o sensato seria aguardarmos, vamos aguardar a manifestação da Justiça, eu concordo que nós temos independência e tudo, mas é sensato, o que a Justiça falará? Obrigado, presidente. Declaração de voto, presidente. Para declarar seu voto, deputado André Quintão. Bem, presidente, nós aqui votamos favoravelmente ao requerimento do deputado para que a votação seja nominal, final. Acho que esse é um critério de transparência, a Assembleia já o adota há muitos anos, eu acho isso importante. E também para dizer com clareza que eu também, neste final de semana, tive contato com muitos prefeitos, e a pergunta que eu mais ouvi dos prefeitos é, por que a Assembleia não vota os projetos que podem permitir o governo de Minas aliviar a questão financeira neste momento? Os projetos são ilegais? Não. Os projetos vão aliviar o Caixa do Estado? Vão. Deputado, quando o senhor era líder da oposição, o senhor fazia obstrução de seis meses para piorar a situação do Estado? Por quanto pior, melhor? Eu dizia, não. Pelo contrário, vários projetos de endividamento, mas em condições adequadas, razoáveis, foram aprovados ou até aperfeiçoados com emendas da oposição. O pessoal da assistência social me perguntou, André, não tinha um acordo de equacionar o pagamento do piso mineiro da assistência social? Falei, tinha, mas por que que ele não foi cumprido? Porque ações no Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas do Estado impediram que Minas Gerais levantassem dois bilhões de reais. Aí eles perguntam, mas o governo anterior já tinha feito isso? Já, já tinha feito. Então, é por isso que eu estou aqui para acelerar votar e votar esses projetos. Lembrando que esse projeto que está em pauta é o projeto da securitização, é uma antecipação de créditos que o Estado tem a receber e não é a operação financeira que foi barrada na Justiça. Mas, sinceramente, eu acredito que seria importante, é um crédito que o governo tem direito, não é empréstimo externo, em dólar. Por que que não aprova? Quem está acompanhando a TV Assembleia é um recurso que o Estado tem a receber, uma pessoa deve o Estado. Já fez a negociação para pagar o Estado. O Estado antecipa esse crédito. É somente isso que trata o projeto. O dinheiro vai ser gasto com o quê? Com muita coisa. Para pagar o piso mineiro da assistência social, para pagar as escolas família agrícola, para regularizar, diminuir, quem sabe, o prazo do parcelamento de salários, para passar recursos para os hospitais, para a área da saúde que precisa tanto. Será que é justo, por uma questão política e eleitoral, inviabilizar recursos para o Estado enfrentar a situação financeira? todo mundo sabe que eu tenho o maior respeito pela oposição, sempre tive, quando era, inclusive, a oposição hoje, situação. Existem questões de compreensão, de propostas, às vezes, até um pouco incoerentes. Quando a gente tenta abrir o capital de uma empresa, gente que defende no plano nacional até a privatização mais radical, aqui é contra a abertura de capital e o Estado nem perdendo o controle. Então, é uma incoerência, mas vamos imaginar que a pessoa pode defender a privatização do Temer, a privatização nacional, mas aqui em Minas é proibido discutir Codemig, Codenge. Será que é? Por quê? A abertura de capital aqui é diferente da abertura de capital no plano nacional? Governo passado, quando a oposição era situação defendeu abertura de capital, agora é oposição não, não defende, inviabiliza. Será que houve uma mudança de posição ou é uma posição para inviabilizar que os governos consigam o recurso? Então, eu queria dizer que o debate é absolutamente democrático, aberto, mas não é justo, deixe os projetos ir para o plenário, deixe o projeto de securitização ir para o plenário. concordo, o deputado Gustavo Corrêa falou, nós estamos buscando esforços para fazer um acordo. Então, vamos deixar o projeto de securitização já no ponto de ser votado, a gente sabe quando não tem acordo, não vota nada, ainda mais quando tem 12 vetos na frente. Mas inviabilizar o projeto na comissão de constituição e justiça, sendo que o projeto não é ilegal, não é antijurídico, não é inconstitucional, então eu solicito aí, já que a oposição hoje está com o coração amolecido, com o coração aberto, que a gente possa, quem sabe, votar aqui hoje ainda este e outros projetos importantes para beneficiar, inclusive, a assistência social no Estado de Minas Gerais. fim das declarações de voto, passamos a votação do requerimento que pede a retirada de pauta do projeto de lei 5.012 de 2018. Para encaminhar, deputado João Leite. Muito bem, a culpa dos municípios não receberem o piso mineiro da assistência social desde 2016 é da oposição na Assembleia Legislativa. É isso mesmo, líder Correia? Exatamente. Desde 2016 os municípios não recebem o piso mineiro da assistência social. A culpa é da oposição porque não aprovou o empréstimo de 2 bilhões. A culpa é da oposição do governo estar devendo 6 bilhões aos municípios dinheiro da saúde. A culpa é da oposição do governo estar devendo transporte escolar dos municípios e os municípios abandonaram já. Muitos municípios não têm aula porque o governo não repassa dinheiro. É culpa da oposição. a oposição é culpada desse governo não pagar o piso nacional. Aqui foi alardeado da tribuna. o acordo histórico. Vocês vão receber agora o piso. Não receberam absolutamente nada. A culpa é da oposição. Não. A culpa é de um governo irresponsável, um governo que gastou mal, um governo que apostou só na propaganda, usa 100 milhões em televisão, rádio para fazer propaganda e final de governo contrata 34 pessoas recebendo um altíssimo salário por recrutamento amplo. É por isso. A situação desse governo não é por causa da oposição, não. A oposição é minoria na Assembleia Legislativa. O governo tem maioria e é muito legal passar no interior agora e ver os outdoors, não é? Deputada fulano de tal agradece o governo por 3 milhões dado ao meu município. Deputada fulano de tal agradece 5 milhões dado para o meu município. Além do mais, é um governo irresponsável. Tem a Prefeitura que apoia os apoiadores do governo recebem recursos. Onde tem Prefeitura que apoia deputados de oposição, aquele povo não é de Minas Gerais. Eles não passam recursos para aquele município. Que vergonha! Isso é uma vergonha. Eu me lembro no nosso governo 225 ligações asfálticas. O governador Aécio Neves fez, independente de qual que era o município, quem que era o prefeito, quem que era o deputado que apoiava, telefonia para todos os municípios do deputado Gustavo Correia, sem saber qual que era o prefeito. Agora, em Minas Gerais, se o prefeito apoia um deputado de oposição, não pode receber nada. Ele está cercado. Eu não sofro muito, dois prefeitos me apoiam. E é interessante, eu fui na cidade de um dos prefeitos que me apoia, no final de semana, e a cidade do lado recebeu 11 veículos. E a cidade que o prefeito me apoia, zero, nenhum, nenhum para a saúde, nenhum para a educação, só os municípios que apoiam o PT. Esse é o Partido Democrata, o PT, que desconhece a população de Minas Gerais, onde não é do partido deles, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem educação. Que tristeza, que partido é esse, que governo é esse, desde 2016, não repassa dinheiro para o piso mineiro da assistência social. Não é culpa da oposição, é culpa de um governo irresponsável, um governo que só pensa no seu partido. Minas Gerais é muito mais do que PT, a população de Minas Gerais é muito mais do que esse governo e a gente vê essa população sofrendo. É muito triste ir nos municípios hoje, não ter dinheiro, uma prefeitura para ajudar no funeral de uma pessoa pobre. O PT só passa dinheiro para os municípios que apoiam, que os deputados apoiam, cinco milhões, três milhões, eu gosto de ver os outdoor, um governo que não paga professor, não paga as pessoas que minha mãe aposentada abriu contra cheque dela, quinhentos reais. Não dá para os remédios que ela toma com seus 86 anos. Quinhentos reais o governo pagou para ela, quinhentos. Aposentada do governo do Estado. Enquanto isso, deputados recebem para sua base, cinco milhões, três milhões para votar aqui pelo PT. É uma vergonha. Esse governo é uma vergonha. E não vem colocar a culpa na oposição. Desde 2016 não passa dinheiro para o piso mineiro da assistência social. É uma vergonha não ter dinheiro para funeral de pobres de Minas Gerais. Esse governo vai ficar marcado como o governo mais irresponsável nosso futuro político. Não é? Não tem jeito, gente. Não é assim. Meu filho é goleiro. O filho do Filipão, do príncipe Felipe, vai ser político. Não tem jeito. O menino gosta. E isso é possível, não é? Isso é possível na vida das pessoas. Muito obrigado, presidente. Para encaminhar? Para encaminhar, deputado Gustavo Correia, líder da minoria. Empresado deputado Leonid Bolsas, ouvi aqui atentamente o discurso do deputado André Quintão. E quero aqui dizer de forma muito tranquila que realmente a oposição está com o coração aberto. O que nós não podemos permitir é que o governador cometa mais um crime contra os mineiros. O deputado João Leite aqui foi muito feliz na sua colocação. Pelo que me consta, deputado Roberto Andrade, a base governista gostava de dizer aos quatro cantos do Estado, aos quatro cantos do Estado, que eles tinham a maioria aqui esmagadora na Assembleia. quem tem a maioria derrota a minoria. É uma equação extremamente simples. Eu não consigo entender isso. Se o governo tem essa maioria esmagadora, por que ele não derrotou a oposição até nesse momento? Tem dois anos, tem dois anos que o governador paga o salário do servidor escalonado. Dois anos, não, quase três. E até hoje eu não vi nenhuma manifestação, nenhuma manifestação de nenhum deputado da base governista, de nenhum deputado da base governista, defender os servidores públicos e estaduais e cobrando do governador, deputado João Leite, pagar o salário como a Constituição determina, no quinto dia útil do mês. Mas o governo não faz a sua parte. um governo irresponsável, deputado Leonid Bolsa, que eu não sei por quais interesses, na última quinta-feira, véspera do prazo final de celebração de convênio, o governador publicou 270 milhões em novos convênios. 270. Olha a irresponsabilidade desse governo. Devia pegar esse dinheiro aqui e pagar o PIS nacional aos servidores públicos da educação. Devia pegar esse dinheiro e repassar aos municípios mineiros que estão morrendo. Devia pegar esse dinheiro e pagar os 6 bilhões que ele deve na saúde. Porque quem está morrendo lá na ponta é o cidadão comum que não tem culpa dessa irresponsabilidade, não. O cidadão quer ver a gestão, o cidadão quer ver o médico atendendo, tendo remédio, coisa que tinha no passado, deputado João Leite. Farmácia de Minas era um espetáculo, era um espetáculo. Não faltava, não faltava remédio nos postos de saúde. hoje farta tudo, farta tudo, deputado João Magalhães. E o deputado João Leite foi aqui muito feliz na sua fala. O deputado João Leite foi muito feliz aqui na sua fala. Feliz mesmo. A forma com que esse governo democrático, que o PT fala que gosta de governar para a sociedade. O deputado o deputado Paulo Guedes, que aqui não se encontra, lamento, durante dois meses, deputado João Leite, plantou a sua cadeira de deputado dentro da Secretaria de Governo e da Secretaria de Obras. E todos os prefeitos que chegavam lá, ele fazia questão de gritar em alto e bom tom. Se você estiver com o deputado da base ou da oposição, não vai receber nada. não vai receber nada. O deputado Gustavo Correia, eu acho, não é, deputado João Leite? Não sei, a Vossa Excelência disse que tem dois prefeitos. Eu acho que se eu tiver cinco ou seis, tem muito também. Porque a base governista pressionou os meus prefeitos de todas as formas. Mas tudo bem, nada melhor do que um dia após o outro. Nada melhor do que um dia após o outro. Falava claramente, se o senhor continuar se o senhor continuar com o deputado Gustavo Correia, o senhor vai ter problema. O senhor vai ter problema, não vai receber. Mas eu vim tocando assim esse meu mandato, mas defendendo os mineiros. E não vou permitir mesmo o deputado Tadeu Martins, deputado Elita Quino. Nós vamos obstruir firme e forte. Firme e forte. Então, eu espero, eu espero que os senhores têm a responsabilidade diferente deste governo, que é irresponsável, que não cumpre com as suas obrigações, que cria cargo à torta direito para os seus servidores. Então, eu peço aqui, encarecidamente, a cada um dos senhores, deputado Elita Quino, que não permitam a aprovação deste projeto, enquanto a justiça mineira não se manifestar definitivamente sobre essa operação de crédito, que nós sabemos que é nada mais, nada menos do que uma triangulação para fazer caixa e não vai pagar o servidor, não. Esse dinheiro aí é para pagar as emendas da base governista e o servidor vai continuar do mesmo jeito, sem receber, recebendo escalonado e por aí afora. Antes de entrar em votação, vou suspender a sessão por alguns minutos. Sessão está suspensa. Sobre a proteção de Deus. Os que não apoiam o PT e não apoiam os deputados que apoiam o PT, nada. Não vão à escola, não têm dinheiro para a saúde. Ah, mas para os municípios do PT estão lá os outdoors. Muito obrigado pelos milhões recebidos. É isso que Minas Gerais é isso que Minas Gerais quer? É dar 2 bilhões para esse governo? Governo irresponsável. Governo que prometeu tantas coisas, prometeu para a população 12 mil novos policiais militares. Durante o tempo desse governo nós já temos 6 mil policiais que aposentaram. Não tem reposição de efetivo de policiais e caixa eletrônica explodindo, ônibus sendo queimado. E o governo, na propaganda, diz que a segurança pública vai muito bem. Não vai. nosso sistema penitenciário dominado pelo PCC. A penitenciária de segurança máxima virou uma peneira. Toda semana tem uma fuga da penitenciária de segurança máxima. É um triste quadro de Minas Gerais com esse governo à frente dos destinos ou da falta de destino do Estado de Minas Gerais. É lamentável vermos isso e lamentável vermos que tudo nessa Assembleia é aprovado. dois bilhões. Eu gostaria de saber, deputado Filipe Etier, vossa excelência que domina os números, eu queria saber onde esse governo vai enfiar dois bilhões, deputado Filipe Etier. Estou declarando o meu voto para saber onde vão ser enfiados dois bilhões. Se eles não podem pagar servidor com dois bilhões, vão continuar pagando parcelado, como o senhor gosta de dizer, D. Maria, D. Geralda, abre o contra-cheque que tem 500 reais lá dentro. Hein? E vão botar a mão em dois bilhões, mas irão para os amigos do rei, para os amigos do palácio, os frequentadores do palácio receberão esse dinheiro e o povo bestializado nas ruas, como dizia o mestre Zé Murilo Carvalho, nem sabe o que está acontecendo. Obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Filipe Etier. Senhor presidente, deputado Doninho de Bolsas, senhor deputado estadual João Magalhães, senhor Elita Arquino, nosso grande colega e companheiro que mesmo estando com problemas particulares não deixa de exercer o seu cargo e estar à frente. Que Deus continue abençoando e, sem dúvida, dando todo o auxílio que o senhor tem nessa brilhante participação aqui nessa casa e na vida de todo como médico do povo. caro Roberto Andrade, eu quero dizer a vocês que nós estamos, sem dúvida, vendo o que está acontecendo no governo de Minas Gerais. Nós temos ali uma tal PEC, chama PEC da mentira. Eu sou autor dessa PEC ao lado do Roger Correia, porque o Roger Correia queria que eu não assinasse a PEC para falar para as professoras que essa PEC, eu nunca vi um pedaço de papel virar a nota de 5, 10, 20, 50 e 100. E PEC virar dinheiro para pagar professor, porque já tem lei nessa casa que garantiu o PIS Nacional da Educação e eles estão 3% abaixo do PIS e vai crescer mais esse ano e não pagam o PIS Nacional da Educação. O deputado Leonid Bolsa lembra bem o tal acordo histórico a farsa histórica. Vossa Excelência colocou o Tidós na Berlândia comemorando o acordo, deputado, e aquilo foi mais uma farsa. O PT aplicou um estalionato sobre as professoras, sobre a cumadre Beatriz, o compadre Rogério, o compadre Pimentel, tapeou a cumadre e o compadre, que os elegeram, inclusive, fizeram uma campanha para ele muito grande. Fizeram uma campanha, fizeram, realmente uma brilhante vitória no ano de 2014, e aí assinaram acordo histórico, assinaram isso, assinaram aquilo, e no final das contas, o governo que veio para a redenção é o governo da falsa promessa e da esperança. E agora, só uma ponte de salvação, é quatro papelzinhos, pedaços de papel sulfite, impresso, peca e da educação, como se aquilo fosse arrumar dinheiro, virar nota de 50, de 20, de 10 e de 5. Mais uma tentativa de enganar os professores. Não vão votar favorável, porque aquilo não vai dar em nada, aquilo é inconstitucional, depois eles vão entrar na justiça lá na frente, ou o Ministério Público vai entrar, é outra confusão igual a da Lei 100. Mas é uma forma de mobilizar a massa, de ludibriar a massa, de manipular a massa, e a massa de professores, educadores, que têm uma missão tão nobre, que são tão importantes para a vida de Minas Gerais, que chefiam as nossas escolas estaduais tão antigas em Minas, com tanta tradição, com tanto esmero, estão sendo enganados mais uma vez, porque eles estão à véspa das eleições. Estão parecendo aquele pessoal que vai rebanhar o gado e procura esconder que o gado está indo para o tronco para a morte no dia 7 de outubro, porque vão votar e vão ser enganados. Vão continuar igualzinhos, estão agora, com o salário parcelado, sem receber o 10 terceiro no fim do ano, com dificuldades enormes de parcelar em vários meses em dezembro, com agosto roxo bem atrasado, sem condições de saber quanto vai ser as datas de pagamento. Então, uma situação insustentável, as escolas caindo aos pedaços, sem comida, sem manutenção, sem merenda, e a tal PEC do fim do mundo, é a PEC do fim do mundo que vai salvar tudo. Aquele pedaço de papel votado ali no que é plenário é capaz de dar todos os direitos possíveis e imaginários. Lógico que não vai dar, já tem lei votando garantindo o PIS Nacional de Educação no acordo histórico, que nós chamamos de farsa histórica, deputado João Leite, que você viu que aqui deu a farsa histórica, a farsa histórica não deu em nada, não paga o PIS Nacional de Educação, prometeu, prometeu, pelo contrário, estão parcelando cada vez mais os salários dos educadores. E são pessoas que realmente têm uma luta aí, e aí o que acontece? O Rogério mobiliza o PT, a CUT, o Sindhútil, está todo mundo gritando ali como se a PEC fosse a salvação e a arrendação. Se fosse isso, um governo desse aqui, nós somos 20 deputados de oposição, são 57, eles já tinham aprovado essa PEC aqui para dar e vender, eles mesmos não querem aprovar e não querem pagar, estão fazendo tudo para ver se empurra com a barriga, para deixar, sem dúvida, aquilo que eles já fizeram. Tem lei garantindo o PIS Nacional de educação, lei, lei é lei, se é PEC, se é lei ordinária, se é lei complementar, se é emenda à Constituição, que a PEC é projeto de emenda à Constituição, tudo é lei, tem que ser cumprido, tem lei, não tem, deputado João Leite, garantindo o PIS Nacional de educação, paga, não paga, porque pedaço de papel votado aqui na Assembleia não vira nota de 5, de 10, de 20, de 50, de 100. Então, na verdade, um mais um são dois, e estão, mais uma vez, ludibriando, enganando esses professores tão importantes para a história de Minas Gerais, estão manipulando eles até 7 de outubro para ver se vota na companheira Dilma, no companheira Beatriz, no companheiro Lula, eles estão presos, companheiro Pimentel, companheiro sei lá quem mais, se enfia na goela do povo de Minas Gerais, se usa as professoras como cabo eleitoral, essa que é a verdade. Eu vou devolver a palavra ao deputado Leonid Boos, que disse que o meu tempo já está esgotado, eu devolvo a palavra ao mesmo, lamentando que os professores sejam jajados dessa maneira, são pessoas batalhadoras que lutam no dia a dia, maravilhosas, que dão sua vida para a educação e estão sendo manipuladas eleitoralmente. Primeira fase, discussão e votação de parecer sobre a proposição sujeita para esse ação do plenar, projeto de lei 5.012 de 2018, em primeiro turno, que altera a lei nº 22.914 de 12 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a sessão de direitos creditórios originados de crédito tributário e não tributários do Estado. De autoria do governador Fernando Pimentel, relator deputado Leonid Boos, na condição de relator, solicito que sejam distribuídos avulsos, e na condição de presidente, determino a distribuição dos avulsos. a nossa base, que sejam distribuídos aí os avulsos do parecer para todos os deputados, que o parecer, a conclusão é pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de lei 5.012 de 2018. Na terceira fada, da ordem do dia, sobre a mesa, requerimentos formulados pelos relatores do projeto de lei 4.912, 943, 953, 985, 986, 987, 5.015, 16, 69, 118, 121, 123, 139, 142, 154, 155, 169, 191, 193, 196, 199, 202, 220, 224, 225, 262, 242, todos na casa de 5.000 de 2018. Aos autores dos projetos de lei, os números 134, 5.134, 576, o 5.192 e o 5.198 de 2018, a Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Institucionais para os projetos sejam instruídos com a documentação necessária à sua tramitação. em votação dos requerimentos, cada um por favor. Para encaminhar, senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado João Leite. Senhor presidente, o senhor leu rapidamente aí uma grande quantidade de projetos e um deles parece que o senhor está solicitando diligência. De um ou de todos? O senhor está solicitando de todos? Não, a maioria, para que sejam encaminhados aos autores, são projetos de utilidade pública, para que sejam, constem outros documentos faltantes. Nós temos documentos faltando, então. Eu vejo também que o senhor decidiu, senhor presidente, distribuir avulsos. Então, pelo prazo regimental, nós deveríamos ter uma reunião, pelo que o senhor está pretendendo, perto de uma hora da manhã, não é? Não, para amanhã cedo. Para amanhã cedo, o senhor está pensando? Isso. O senhor não está querendo meia-noite e meia, não, a reunião? Não. Eu estava pensando que o senhor estava trabalhando nisso. É uma pressa muito grande, mas é uma ideia boa. É meia-noite e meia, não é? Já passando para o próximo dia, já, ou uma da manhã, não é? Dada a pressa para votarmos esse projeto, seria uma boa ideia, mas já que o senhor quer amanhã cedo... A pressa não é tanto para votar, é mais para terminar essa semana ainda os projetos. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, as diligências estão assinadas, Sr. Presidente? As diligências estão assinadas. A sessão está suspensa por dois minutos. Não. Não. Eu sei, já entendi. Do quê? Não, mas dos anos ainda tem a outra reunião, minha filha. Não, não vai cair, não. Sessão está reaberta. Respondendo a pergunta do deputado João Leite, os projetos ainda faltam, faltando colher a assinatura do deputado Luiz Humberto Carneiro e do Urival Anjo. Para encaminhar, não, deve ser questão de... Ele não é da comissão. Para encaminhar, deputado Felipe Tchê. Sr. Presidente, aqui na casa não tem horário para funcionamento. Tem uns que dormem cedo, outros dormem tarde, então tem que contar as comissões aqui conforme o horário. Mas eu quero dizer ao deputado Luiz de Boças que nós realmente estamos observando aqui essa questão do procedimento do governo que está empurrando com a barriga as suas contas. É um governo que não tem um real no caixa para pagar o 10 terceiro. Esse governo tinha que ter no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, um bilhão de reais guardado. No mínimo, um bilhão de reais guardado do total de quatro milhões para pagar o 10 terceiro. No primeiro semestre tinha que ter um bilhão de saldo retirado dos 3 bi e 600 do IPVA. Quase 4 bi, talvez, eu não olhei a arrecadação, gira em torno disso. Não guardou o dinheiro do IPVA, sabe? E agora não tem dinheiro para pagar o 10 terceiro já desde agora, porque o IPVA não existe no segundo semestre, é a segunda maior receita do Estado própria e realmente os servidores não sabem como vão receber esse ano o 10 terceiro, porque a gestão continua deficitária, continua se parcelando os salários, o agosto roxo está aí, o dezembro negro vem chegando e o governo é um governo que realmente tenta fazer triangulações, tenta fazer falcatruz, tenta pôr fogo na lei de responsabilidade fiscal, lei essa de responsabilidade fiscal que há muito tempo o decreto do Pimentel, o Pimentel mandou que se utilizasse os livros da lei de responsabilidade fiscal para fins escudos, que eu não posso relatar aqui em todo o centro administrativo, porque seria falta de decoro parlamentar, mas esses papéis da lei de responsabilidade fiscal do livro estão sendo usados para outra coisa que não é para inserir essa palavra que o PT odeia, que o PT não tem compromisso nenhum, que é responsabilidade, responsabilidade para com o país, para com o Estado, para com o povo, para com o futuro da nação e nós, sem dúvida, não podemos ter a condição de que o PT possa estar, sem dúvida, firme nisso e que ele possa fazer com que a vida do povo seja uma vida melhor. melhor. Mas agora, o melhor de tudo, deputado Leonid Bossa, é a cara de pau do petista. Aqui não tem nenhum agora. Eles falam que o país está acabado, está quebrando, está aí, está aqui, como se eles não tivessem nada a ver com isso. É calça a cara, presidente Leonid, e fala como se se quebrasse um país em um ano e pouco, um ano e meio de governo, Temer. Temer que eles escolheram, que é o vice deles, que foi indicado por Lula, abraçado, beijado e apadrinhado por Dilma, são companheiros de um mandato, reeleito no segundo mandato. Na verdade, a Varig não quebrou em um ano, a Vasco não quebrou em um ano, a Arapuã não quebrou em um ano e meio, a Mesba não quebrou em um ano. O governo brasileiro não está quebrado dos 300 em um ano e meio, está quebrado nos 14 anos que se passaram. 14 estão tentando fazer o ajuste de contas, que é amargo, que é feupudo, realmente, nós temos visto esse ajuste de contas que ninguém quer pagar, todo mundo fica revoltado, mas esse ajuste de contas é dos 14 anos. Quebraram o Brasil ao longo de 14 anos, como a Mesbla levou 15 anos para quebrar, a Varig 20, entendeu? Então, na verdade, a Arapuã levou 6 anos para quebrar, 7. Então, na verdade, ninguém quebra uma nação, um país da noite para o dia. E o PT quebrou o Brasil, usa os mais pobres como se tivessem memória curta, ideia curta, que só lembram das coisas mais simples, mais curtas, e fazem propagandas mentirosas, verdadeiras manipulações e enganações. Na verdade, são propagandas ao estilo de Hitler, nazistas. Nazistas porque mentem, porque contam a mentira mil vezes para tornar uma verdade. por exemplo, que eles não criaram problema nenhum, que isso e tudo é, sem dúvida, causado pelo mordom do castelo mal-assombrado, castelo petista, o mordom estava lá, estava todo mundo, a rainha, estava lá o rei emérito, todo mundo, aí fizeram a festa, aquela orgia danada no castelo Brasil, e dinheiro para cá, mala de dinheiro para lá, vim Romane, contínua de 15 mil conto, o rei emérito bebia, radoc de 600 conto o quilo, a farra era grande, e petrolão, mensalão e tudo mais, e foram, foram com isso, foram com isso e com muito mais, aí explodiram o país, manipularam o preço da gasolina, manipularam o preço da energia elétrica, povo, a CEMIG hoje deve duas vezes mais do que vale no mercado, nós falamos lá, vamos vender a CEMIG, vamos privatizar a CEMIG, a CEMIG vale X para vender, mas deve 2X, como é que vende isso? Não tem nem jeito de vender, ficou invendável, nem, se você der, o cara não quer de graça a CEMIG hoje, olha a situação, nesse castelo, e agora depois, a festa, querem colocar a culpa no castelo, na festa, no mordombo, castelo é mal-assombrado, é agorenta, é irresponsável, não gosta de lei de responsabilidade fiscal, dinheiro não aceita desaforo, iludibriaram, usaram vários tipos de drogas eleitorais, para ganhar uma eleição atrás da outra, para todo mundo ficar ali, como se diz no castelo, na festa, achando que o Brasil é um país rico, próspero, que tudo era bom, você está entendendo? Esses dias eu vi aí, o cara, eu vi uma entrevista do Nilmar, falando que a fome está de volta, a fome está de volta, porque vocês fizeram, vocês acabaram com a capacidade do Estado, socorrer os mais pobres, vocês quebraram o país, vocês endividaram o país, vocês deixaram uma dívida pública, de 4 trilhões de reais, pegaram com 1 trilhão, multiplicaram por 4 trilhões de reais, a dívida pública, é isso aí, João Leite, essa foi a festa do castelo mal-assombrado, e agora quero que o mordomo seja só o único responsável, o mordomo que era íntimo de todo mundo, que dividia os melhores canapés, os melhores vinhos, que estava junto deles todos, que foi inclusive contratado com a rainha e pelo rei emérito, contratado pelos dois ao lado do PMDB, e na verdade agora o PT diz que não tem nada com isso, que o problema é agora de um ano e meio, a Vasco quebrou em um ano e meio, a Vale quebrou em um ano e meio, a Mesbla quebrou em um ano e meio, a Grécia quebrou em um ano e meio, a Angola quebrou em um ano e meio, a Venezuela quebrou em um ano e meio, e o Brasil também quebrou em um ano e meio, é lógico que leva 15, 10, 20 anos para se destruir um país, e aos poucos, é todo dia, fazendo um gasto aqui, um gasto ali, até que a hora que a caixa d'água não tem mais água, esvaziou, acabou. E aí, realmente a fome vai voltar, a miséria vai voltar, porque eles usurparam da responsabilidade fiscal do dinheiro, eles fizeram inflação, fizeram todos os tipos de mecanismo, entregaram o país numa situação de empobrecimento do povo, sim, ladeira e ribancheira abaixo, mas isso tem nome e endereço, chama-se um governo irresponsável de 14 anos, que conduziu o Brasil a isso, sem o mínimo de responsabilidade, a não ser para com o voto, uma eleição atrás da outra, para que nunca mais saísse do poder. Muito obrigado, e devolvo a palavra ao deputado Leonid de Bolsas, nesse momento. Em votação, os requerimentos, cada um possível ver, senhores deputados, que os aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Vai caminhando. Declaração de voto. Para declarar seu voto, deputado João Leite. Senhor presidente, nós estamos tentando, eu e o deputado Felipe Tiet, pela oposição, estamos tentando ajudar, até porque a vossa excelência, que chamaria uma reunião para meia-noite e meia, resolveu rever, usar o juízo que o senhor tem. Então, nós estamos contribuindo, porque, inclusive, presidente, tínhamos que votar sem neto, sem nada, então é possível fazermos isso. Mas eu estou contribuindo, deputado João Magalhães, porque só os requerimentos, tinha que ser um, esse de diligência, tinha que ser votado, cada um por sua vez. Nós sabemos da boa vontade de você mesmo. Foi votado em bloco, então foi uma contribuição nossa. Então, a nossa expectativa, na verdade, é que, durante essa noite, amanhã nós vamos reunir novamente, deputado Roberto Andrade, que a gente tenha consciência. nós não temos que atender uma pessoa, temos que atender o Estado de Minas Gerais, o que interessa ao Estado. Não é possível impor mais ao contribuinte de Minas Gerais, um empréstimo de 2 bilhões para ele pagar a conta. Quem vai pagar essa conta? O que é que nós faremos para o governo pagar essa conta, esse dinheiro que o PT quer gastar agora? Como é que nós vamos fazer para pagar? Aumentando, como o PT aumentou a gasolina, aumentando o óleo diesel, como o PT aumentou, aumentando o álcool, o etanol, aumentando a energia elétrica, como o PT aumentou, em Minas Gerais? Eu acho que é. Não é possível a gente impor mais isso para a nossa população. Portanto, eu espero que a gente tenha muito cuidado. Num final de governo... Num final de governo, aprovarmos um empréstimo dessa monta para o contribuinte pagar. Felipe, e você, Felipe? Nós vamos pagar um pouco, a sessão está suspensa por três minutos. Não deixe ele abrir a fiscalização, você que vai abrir. Passaram esse governo a limpo. Era o governo da esperança, o governo que prometia mundos e fundos ao servidor público. A única coisa que ele conseguiu fazer para o servidor público foi dar um parcelamento de salários gigantesco. Não conseguiu pôr piso da sua nota de educação, não cumpriu nada, as escolas estão caindo aos pedaços, os servidores estão com crédito cortado por estelionato. Estelionato é uma própria... É, a FEBRABAN está entrando contra o governo de Minas, um bilhão e trezentos milhões de reais desviados, descontados na folha de salário dos servidores e não repassados aos empréstimos consignados dos senhores... das instituições bancárias. Então, hoje, o governo de Minas deve um bi-trezentos aos bancos. descontou do servidor, do senhor Joaquim, da professora Dona Maria, da diretora Dona Marça, descontou de todo mundo o dinheiro do consignado e não repassou para as instituições bancárias. Usou endividamentos. É, Afonso passou a mão no dinheiro que descontou na folha de pagamento do servidor e não repassou a instituição bancária. Usou o dinheiro de terceiros. A senhora está negativa aí, vai ficar negativa e suja como solidário a um Estado que não paga nem aquilo que deve aos bancos. E a FEBRABAN já ajuizou no Tribunal de Contas do Estado para reconhecer o crédito de um bilhão e trezentos que vai na justiça um bi-trezentos, parece que é o valor do crédito pedido pela FEBRABAN, para poder, sem dúvida, acionar o governo de Minas que não paga. É o governo que é aquele governo que quer receber aluguel do centro administrativo. Qual o louco que vai comprar para o centro administrativo e alugar para o Estado para não receber nenhum real? Nem os bancos com empréstimo em folha de pagamento, consignado, desconta da diretora Dona Silvia. Dona Silvia deve lá a parcela de mil e duzentos reais por mês. O Zé Afonso desconta, o Elvis Benz e a parcela, em vez de mandar para o Banco do Brasil, em vez de mandar para a Caixa de Crono Federal, manda para o bolso do governo do Estado e desconta do salário dela e usa o dinheiro para os fins que não são fins legais, fins devidos, para quitar outras coisas aí no Estado. Então, na verdade, isso é o fim do mundo. Esse governo realmente não paga ninguém. Estava esses dias a escola Tiradentes, lá em Uberlândia, cinco meses com os aluguéis atrasados para ser despejada. A gloriosa escola Tiradentes. E não é isso, não. Não paga as viaturas da polícia alugada, não paga uma série de coisas no Estado de Minas Gerais. Deve alimentação de preso, deve, tudo quanto é coisa que se imaginar, o governo do Estado deve. Não paga nada, não acerta nada com ninguém. E, sem dúvida, nós temos que ver que esse é um governo que não paga nada, viu? Eu quero falar, aproveitar que você está aqui, meu filho está aqui, o Luiz Felipe, meu filho, a gente tem que pagar a conta. Sua avó me deu um cheque aos 13 anos do Banco Bameríndio sem crédito. O cheque era simples. Foi me entregue o cheque para que eu soubesse o que eu podia gastar. Aos 13 anos de idade eu já fazia meu cheque para pagar minhas contas. Depois, eu fui trabalhar lá nas lojas do espaço certo nas férias, que a vovó não deixava para estudar, trabalhar, dobrando camisa e também guardando sapato santo, samelo, quizarina, tempos auros da indústria sapateira de Uberlândia, do Brasil, e que tinha sapatos de grande qualidade e que seu pai aprendeu a guardar. E também, trabalhando ali naquela loja, eu ganhava um salário mínimo em dezembro e um salário mínimo em janeiro, dobrando camisa nas lojas no espaço certo lá na Avenida Afonso Pena. Gostava de trabalhar já. Depois, eu montei um xerox lá na universidade quando eu era presidente do DA de administração, montei um para o curso de administração e montei um para mim de fora da universidade, lá no campus e tinha esse xerox onde eu movimentava. E depois, eu peguei meu cartão grande card. Nunca, com a graça de Deus, aceitei gastar um centavo a mais que ganha. Ia de onze para a escola se não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro. Ia do jeito da forma que é, porque a gente tem que viver, dinheiro não aceita desaforo, um mais um são dois. Nós temos que, inclusive, o seguinte, nós brasileiros, precisamos aprender, se a renda é de mil, temos que guardar 50, só pode ser 950, nós temos que poupar. Isso é o que faz a grandeza, o progresso de um país e nós precisamos ter responsabilidade com as nossas despesas. Assim como tem lá em casa, meu filho, se você tem visto, é preciso ter esse governo do PT, não tem responsabilidade nenhuma. e eles quebram um carrinho de cachorro quente, eles arrebentam a banca de feira, meu filho, eles não tocam a pastelaria, são tudo, acham que tudo resolve na conversa no balcão, lavando as coisas. Não tem responsabilidade desse tipo de gente, não tem. Eles são, a cabeça deles é desse jeito. Dinheiro para eles dar em árvore, não sabe o que é isso, não sabe o que é arrancar, produzir riqueza, não tem esse árvore. são ideologicamente sempre a favor de tomar a riqueza dos outros, de confiscar a propriedade alheia, de que toda a propriedade é o roubo, de que tudo deve ser coletivo, e isso, sem dúvida, enfraquece muito as nações que adotaram esse sistema e tem essa cabeça que levaram essas nações a ser nações pobres, aí como Cuba, onde a pessoa que é rica tem um carro em 1950 cair nos pedaços, reformar. Venezuela, esses locais, sem dúvida, que nós temos visto mundo afora. E é preciso ter a responsabilidade. Essa é a grande palavra que não tem nos políticos brasileiros. O político brasileiro comporta conforme o seu povo. Lembra que o político vem do povo. E o povo tem a mania de achar que muitas vezes pode gastar mais do que deve. O próprio PT estimulou as famílias a se endividarem, soltou dinheiro na mão deles, quebrou muita gente, deixou muita gente sem credo, jogou para fora da economia, usou as famílias para poder fazer o voo de galinha, aquele famoso voo que não sustenta a economia, que não gera emprego a longo prazo, que não faz a economia crescer sustentavelmente, que é o investimento e optou por jogar o dinheiro todo no consumo das famílias. Comprou caminhão sendo que não teria carga para transportar, fez a pessoa comprar bens de consumo sendo que depois ela não daria conta de pagar, deu carro para quem teve que devolver, porque as prestações ficaram maiores do que o valor do carro. Então, foi um desastre e eles usam isso mesmo, tudo para ganhar a eleição. Levo a palavra ao deputado Leonid Boço. Cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos seus parlamentares, convocam os membros para a sessão extraordinária de amanhã às 10h30, às 14h30 e às 18h30, todas elas com a pauta do projeto de lei 5.012, 2018, em que foram distribuídos avulsos durante esta sessão. Lembrando que haverá uma sessão extraordinária agora às 19h para discussão e votação do PL 5.011. A presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.